Olá, segue nossos produtos aqui gente, cargas de RF tá, de 50 watts, 100, 150, tá, vários modelos diferentes, tá, e perfis também, tá bom, ó, aqui é uma carga de 100 watts, aliás, 150 watts, né, ó, aqui é uma carga de, essa de 150 também, acho que não vou ter carga de 100 hoje aqui não, 150 watts, e tem a versão aqui, conector N, conector UHF, tá, aqui é conector N também, ó, e esse aqui é uma carga diferenciada, vamos supor que você quer ligar lá um frequencímetro, um contador, né, que o pessoal chamou frequencímetro, ou medidor de desvio, ou de BER, enfim, algum monitor de saída, né, nós temos uma carga especial aqui, ó, que é uma carga, né, 50 ohms, e do outro lado aqui, ó, tem uma saída N aqui, NBNC, perdão, né, pra você ligar uma pequena antena pra irradiar aqui próximo do local, né, ou ligar um frequencímetro, um contador, tá, é uma perda aqui de mais de 30 dBs, tá, é só pra excitar um frequencímetro, um contador ou um monitor de serviço aí, tá bom, gente, produto de alta qualidade aí, feito pra durar, tá, profissional, ó, nós temos a versão aqui de 100 watts, 150 watts, 80, 50 ou 250 watts, tá bom, gente, produto de alta qualidade aqui, tá, ótimo acabamento, ó, já vai com a saída aqui, com o atenuador aqui, tá, maior ou igual a 30 dBs, e é isso aí, ó, tá bom, um abraço a todos aí, até a próxima, espero que tenham gostado aí, tá, carga de 50 ohms, com atenuação aqui, tá bom, e é isso aí, um abraço a todos aí, até a próxima, valeu.